A gente está aqui na rua, na rua Coronel Virgílio Corrêa, já se aproximando aqui de um outro ângulo, onde está sendo registrado esse incêndio, há a rede elétrica, nesse momento as chamas alcançam aquela antena parabólica, o vento é forte, já passa das 11 horas da noite, a noite desta quinta-feira em Iguatú, no centro comercial, um incêndio que destrói tudo. A informação é que esse fogo atinge o prédio da loja Eletro Shopping Tavares. Há um barulho muito forte, não há informação do que teria causado esse incêndio, as chamas são altas, impressionam e a coluna de fumaça que sobe. Aqui na fachada e também na lateral, para tentar alcançar exatamente o teto, os bombeiros tentam resfriar aquela parte superior, onde as chamas alcançaram uma altura muito alta. Não há informação ainda precisa sobre o que realmente pode ter causado esse incêndio, provavelmente um curto-circuito, algum equipamento que aqueceu, uma vez que essa é uma loja de material de equipamento eletrônico. A gente está mostrando aqui pela primeira vez uma situação aqui completa, um ângulo mais de frente aqui do interior da loja. A viatura está sendo reabastecida, a gente acompanha de perto aqui.